Um encontro a portas fechadas com conversa em tom elevado no final da tarde desta terça-feira reuniu os 10 vereadores municipais. A reunião foi proposta para discutir o número de vereadores que Farroupilha deve ter a partir de janeiro de 2014. O PMDB e o PT defendem que a próxima legislatura permaneça com 10 cadeiras. O PP trabalha para 13 cadeiras e o PDT quer 15 vereadores conforme prevê a lei orgânica do município. Atualmente, a metade dos vereadores são suplentes. Beto Maioli, Aldir Tofanin, Nilton Bozzetti, Antônio Chiele e José Roberto Calabria ocupam postos e suplência de seus partidos. Mesmo sem um entendimento sobre a quantidade de vereadores para o município, o assunto será discutido em plenário na próxima segunda-feira. O PMDB, partido com maior quantidade de vereadores, defende 10 cadeiras e justifica que desta forma fica ao lado do povo. Por favor! Música O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta um legislativo com 13 ou 15 parlamentares. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. O PDT quer o aumento do número de vereadores e projeta. Onde temos manifesto que o mínimo que a preocupação tem de ser quente. Então, no meu amigo, o sete atrás, olha o que ele está lá. A parte do crescimento da tarde, o que ele é estudando, vamos dizer, muito antes, o que ele diz aí, os atos dos partidos. E no mínimo, o sete atrás, ela a gente não. Então, eu não lembro nada a verdade. A história, o sete atrás, de uma ideia de todos os partidos, tem que ter uma mudança que ele joga. Cada treze, cada quatorze, cada quinze, não é na verdade.